O objetivo principal, como eu falei, é a gente aproximar o fã do clube e explicar um pouquinho dos bastidores. Se isso vai ter um resultado comercial, é ótimo. A gente está seguindo a nossa linha de mostrar transparência, de falar a verdade, de explorar novos formatos. Então, você falou um pouco sobre pioneirismo também. Então, a gente tem buscado muito também fazer coisa diferente, mostrar através de novos canais, novos formatos, chegar em pessoas que normalmente não chegamos com futebol. Então, a ideia de explorar esse canal, esse novo formato, também é chegar em pessoas que normalmente não chegamos pelos veículos comuns, digamos assim. Bebel, dia 16, 17 e 18 de novembro, o Cruzeiro lança essa plataforma, que é a Cruzeiro Big Blue, onde vai ter vários conteúdos, do qual eu participei, com o Edu, com o Rafael Cabral, com a Júlia Molina. Que nós vamos mostrar depois, né? Bacana, bacana. E também teve uma participação especial da Bia Arantes, a atriz. Eu fico muito lisonjeado de ter participado, principalmente porque isso hoje, entre principalmente os milionários, essa plataforma Metaverso tem sido muito usada, né? Os caras pegam ali, criam um personagem no Metaverso e fazem algumas coisas e tal, jogos, brincadeiras e tal. Inclusive, aquele jogo GTA, tem a Cidade Alta, né? Eu que gosto de jogar bastante. Já tem muita gente atuando dentro desse Metaverso aí, que hoje está com muita propriedade, dentro das pessoas ricas, principalmente. Mas o Cruzeiro vai disponibilizar esse conteúdo, pelo menos em tela, não com o torcedor participando lá dentro. Mas pelo menos para poder assistir, né? Nessa Cruzeiro Big Blue, que é essa plataforma sensacional. Várias pessoas participaram e o meu conteúdo, gente, ficou muito legal. Não foi porque eu apresentei, não, mas porque também quem estava comigo ali também é também desenrolada, dá resenha, é bem bacana. E acho que isso é, sem dúvida nenhuma, um lançamento que os outros clubes do Brasil vão pegar como referência e também vão fazer. Não só do Brasil, mas talvez o Cruzeiro também seja o primeiro no mundo a disponibilizar uma plataforma com esse tipo de conteúdo, que é muito legal, ficou muito bacana, né, Bel? Um dos conteúdos exclusivos, Bel, eles colocaram uma luva de boxe no Rafael e nele, e falou assim, quem que me cornetava no início do ano? Vocês vão ver o resultado disso numa banheira de sabão aqui, como que foi todo esse doendo? Virou agora a banheira do Gugu a parada? É, era o mal. Imagina eu te subindo, coisa ridícula. Gatando sabonete. Vou dar um spoiler. Nesse conteúdo que eu gerei com o Rafael Cabral, eu falo sobre isso também. Falo sobre, na época, eu ter falado sobre a minha preferência do Denivis. Então, se você quiser saber como terminou isso, dia 16, 17 de novembro, o Cruzeiro vai lançar o Cruzeiro Big Blue, esse metaverso sensacional, e aí você vai ver como é que foi essa resenha com o Rafael Cabral também.